Foi ele, foi ele sim, foi ele que jogou o pó em mim, foi ele, foi ele sim O Cobertura Total traz agora pra você mais um flash legal É a Santa Cruz TV, a cobertura do Carnaval Meus amigos e minhas amigas da Santa Cruz TV Nós estamos aqui fazendo a cobertura do Carnaval Alô Carlinhos, como é que vai? E aí meu filho, boa noite, tudo bom meu filho? Esse aqui é o nosso amigo Carlinhos, é o homem forte da panificadora Seridó Carlinhos, você sempre participa aqui do Carnaval dos Carnavais? Sempre, sempre, uma alegria muito grande, Santa Cruz está revoltando E trazendo o Carnaval da cidade, o Carnaval de rua de volta Isso é uma gratificação muito grande pra população de Santa Cruz Além do Carnaval dos Carnavais, você também pretende participar dos outros Carnavais Que vem por aí a partir do dia 14? Com certeza, a gente sempre tem que estar de dentro Nós somos filhos da casa, temos que primar por isso, entendeu? Trazer a origem da casa, a origem de Santa Cruz, pra dentro de Santa Cruz Valeu Carlinhos, bom Carnaval pra vocês, sucesso aí na hora da panada com a galera Obrigado, obrigado meu querido, sucesso pra vocês também Ok, vamos seguindo por aqui É a Santa Cruz TV na cobertura do Carnaval Do Carnaval dos Carnavais Ei, dessa mesa aqui tá animada, qual o teu nome? César Oi César Esse é o nosso amigo César, a mesa tá muito animada aqui César, você sempre participa do Carnaval dos Carnavais? Mas é um Carnaval dos Carnavais junto com o meu amigo Dilma, o esposo dela A gente todo ano está aqui presente E esse ano tá maravilhoso E o amor de vocês, cada vez mais o Carnaval vai difundir O Carnaval dos Carnavais, esse baile já está com 10 anos de existência Você já participou de todos os 10 anos? 8 anos 8 anos dos 10 Ok, sucesso aí no baile de Carnaval Sucesso pra vocês que estão fazendo uma grande cobertura Parabéns pra gente, não, pra vocês Obrigado Só pra gente tá carente, uma cobertura profissional Sem demagogia política, profissional E o Carnaval, o Carnaval da cidade que tá chegando aí a partir do dia 14 É, você vai participar também, além desse Com certeza, eu quero a presença de vocês lá Porque vocês estão fazendo uma imprensa democrática Sem lá nem cá O Santa Cruz precisa disso Ok, valeu Uma imprensa parcial, sem nem pra lá nem pra cá Ok, boa diversão pra vocês aí Obrigado Carnaval dos Carnavais é aqui no Traí de Clube Eita, olha só quem eu encontrei aqui Meu amigo Bebeto Silva E Maria Rita Eita Bebeto, o que você tá achando do Carnaval dos Carnavais? Tá show, show de bola, viu? Tá de parabéns, viu? Tá gostando mesmo? Show de bola Primeira vez que eu venho Pode ter certeza Melhor dos Carnavais de Santa Cruz O baile já tem 10 anos de existência Quantos anos você participou? É o primeiro ou já tem outros anteriores? Primeiro ano, primeiro ano Eita, esse é o primeiro ano Viu, pastor? Bebeto e Maria Rita no Carnaval Eu não podia deixar de entrevistar você também, né? Maria Rita, me diz o seguinte Quantos bailes do Carnaval, dos Carnavais Você já participou? Esse é o décimo ano? Só dois mesmo Esse é o segundo no caso? É, esse é o segundo E aproveitando aqui no finalzinho Eu vou fazer uma pergunta aqui O casamento vai sair quando? Pergunta para a Márcia que isso aí é com ele Quando é o casamento, meu Beto? O mais breve possível O mais breve possível É o mais breve possível, o casamento Meu Beto, brincadeiras à parte Boa sorte para você Uma boa festa e até a próxima, né? Muito obrigado Valeu, Maria Rita Boa carnaval e até mais Obrigada Valeu, gente Daqui a pouco a gente volta Um beijo Uh! Foi ele Foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele Foi ele sim